e fala pessoal tudo bem com vocês gente espero que todos estejam bem aí nós aqui no sítio estamos bem graças a deus primeiramente eu quero a gente pedir desculpas aos amigos pelo sumiço e vim aqui explicar o porquê que a gente sumiu a gente não postou mais vídeo o que houve o que aconteceu a gente vai estar falando para vocês tudo nesse vídeo aqui de hoje mais de uma semana aí sem vídeo no canal nos dois canais sem vídeo né a gente estava fora do ar gente estávamos fora do ar por um tempo mas voltamos peço desculpa por não ter por ter deixado aqui os amigos sem informação a respeito do que aconteceu ou seja na verdade eu eu gostei lá no instagram o que aconteceu na sexta-feira passada e depois disso eu não voltei mais a postar vídeos eu postei um vídeo na sexta-feira passada um vídeo em silêncio sem falar nada e eu já não estava bem nesse dia na sexta-feira passada que eu postei esse vídeo só com o som natural mesmo aqui do sítio eu já não estava legal para postar né gente estava bastante triste estava um pouco gripado um pouco desanimado e na sexta-feira mesmo gente veio a falecer uma pessoa muito próximo da gente pessoa da família né no caso o esposo da minha mãe o senhor Gonçalo Ribeiro e isso nos trouxe uma tristeza muito grande a gente ficou aí em luto né em respeito ao em respeito ao falecimento do senhor Gonçalo senhorzinho muito em de boa do coração gigante era não é porque ele faleceu mas todos quem o conheceram sabe que o senhor Gonçalo foi uma pessoa excelente uma pessoa de um coração gigante e ele fez parte da nossa família por um período quase por quase dez anos nove anos e pouco ele fez parte da nossa família e a gente tinha uma consideração muito grande por ele antes disso gente aí eu fui para a cidade antes do falecimento dele foi num final de semana foi no dia sete dia sete de agosto agora eu fui para cidade que era aniversário da minha mãe a gente teve comemorando aniversário da minha mãe lá na cidade juntamente com o senhor Gonçalo senhor Gonçalo estava lá estava bem e a gente retornou cá para o sítio na terça-feira passamos na casa da minha mãe almoçamos lá com o senhor Gonçalo nos despedimos dele na terça-feira e na sexta-feira passada agora eu não me recordo o dia do mês mas sei que é na sexta-feira passada hoje é sexta-feira mas esse vídeo vai demorar para entrar aí no canal pode ser que ele entre amanhã no sábado né ou seja no sábado então o pessoal pode ficar perdido mas faz bastante tempo que a gente não gosta que a gente não fala nada que a gente não traz notícias né justamente devido a tristeza que toma conta da gente né a gente fica meio sem chão a gente fica abatido a gente fica sem palavras e a gente não tem como a gente fazer vídeos em momentos assim né gente eu só postei lá mesmo no instagram comunicando o aparecimento dele e muita gente preocupado com o nosso sumiço muita gente não viu né não acompanha a gente no instagram é se tiver cidade com o Gilson Cordeiro bastante gente não acompanha e não sabe o que aconteceu bastante gente vê no nosso status no nosso perfil aí no whatsapp também a imagem de luto né e não sabe o que aconteceu e fico muito preocupado e a gente acabou não fazendo nenhuma e nenhum esclarecimento antes também porque eu voltei para o sítio e fiquei sem energia aqui no sítio e a energia ficou oscilando não consegui fazer nenhum comunicado a mais para informar sobre o porquê que eu não estava postando o vídeo né mas a gente já está retornando retornando novamente com os vídeos não sei se vai ser todo dia ou vídeo mas a gente vai procurar estar trazendo vídeos aí mais para os amigos tanto aqui quanto o canal é vida na roça família cordeiro tem acontecido bastante coisa gente muita coisa tem acontecido nesse tempo e a gente vai atualizando para os amigos graças a deus com as criações aqui está tudo bem é a sabrina nico e a andorinha estão lá no morro lá porque lá a andorinha saiu da parte de cá que eu deixei ela aqui né quando eu sair eles estão lá os três a mascarada com a milk graças a deus estão se dando bem mascarada está lá no morro lá também ela passou para lá e está lá mascarada a milk o bezerrinho da mascarada e a dengosa e o chau também passou o rio foi atrás está lá no morro lá o chau junto com as vaquinhas lá certo então como eu vi havia vinha falando gente é eu estive na cidade no aniversário da minha mãe comemoramos lá com a família nos reunimos lá toda a família e foi incrível que pareça parecia mesmo que uma despedida para o senhor Gonçalo nos reunimos praticamente todos os irmãos acho que só faltou dos doze acho que só faltou um se eu não estiver enganado só um que nos estava presente mas esteve lá na segunda-feira lá falando com minha mãe dando um abraço um abraço nela ou no domingo não me recordo a gente é bastante irmãos né somos em doze irmãos e irmãs e a gente e nós nos reunimos lá para comemorar o aniversário de minha mãe voltei embora cheguei aqui no sítio vim lá da vila com chuva até o sítio estava há um tempo muito chuvoso por sinal ainda está muito chuvoso hoje amanheceu chovendo mas agora já está clareando aí já está saindo sol então eu vim de lá de baixo com chuva chegando aqui no sítio cheguei até aqui no sítio com chuva por causa das criações né atender as criações o Totinha tinha ficado para atender para nós mas na segunda-feira ele não veio né então eu tive de vir rápido e vir com chuva mesmo aí peguei uma gripe aí fiquei bem ruim de gripe muito ruim mesmo fiquei bem desanimado daí logo na quinta-feira seu Gonçalo esteve ruim também lá né foi para o hospital voltou e a mãe informou que ele tinha ido para o hospital fiquei preocupado e na sexta-feira ele retornou para o hospital e foi o momento que eu fiz aquele vídeo em silêncio eu imaginei que se o Gonçalo não fosse resistir imaginei que ele fosse partir desta vida estaria hoje nos braços do pai e eu fiz aquele vídeo em silêncio já pensando que algo poderia acontecer foi o motivo do meu vídeo em silêncio foi isso certo e eu não falei nada naquele vídeo só gravei as imagens e postei e eu ainda pensei vai ser esse vídeo pode ser o último da semana e vai demorar para intervídeo se acontecer qualquer coisa lá com o seu Gonçalo e aí a gente foi na sexta-feira ele faleceu mesmo e no sábado cedinho pela madrugada eu saí aqui do sítio e fui até a fazenda minha esposa me encontrou lá pegou e a gente foi para a cidade para o velório sepultamento do senhor Gonçalo e na semana retornei para o sítio e chovendo demais muita chuva muita chuva mesmo inclusive eu vim de lá de baixo novamente com chuva e eu novamente estava bastante dor de cabeça e tossindo hoje já estou melhor graças a deus semana de ontem para cá já estou melhorando bastante já estou bem melhor e isso nos deixa desanimado para gravar vídeo gente e daí com a questão da energia também que não estava legal né estava oscilando demais na verdade ficamos mais sem energia do que com energia nesses dias aqui mas agora já está tudo normalizado e hoje a gente está aí passando para atualizar os amigos falar sobre o que aconteceu porque que a gente sumiu certo gente mais uma vez peço desculpa aos amigos por não ter aqui deixado nenhuma informação no canal a respeito porque que a gente sumiu né espero que os amigos entendam mas é isso aí gente espero que todos estejam bem aí também deixo aqui meu abraço a todos que viram lá no instagram e deixaram uma mensagem de conforto ao nosso coração nem o instagram eu vi também depois disso né fiquei sem ver instagram sem ver whatsapp sem ver nada entendeu então aí fica meus agradecimentos para todos os nossos amigos que aqui estão sempre com a gente nos desejando o bem nos desejando sorte e sempre torcendo pela gente beleza pessoal valeu valeu um abraço a todos aguardo vocês nos próximos vídeos gente e aí e aí e aí e aí